O que está acontecendo aí, Dema? O que está acontecendo aí para você fazer para descarregar o trem aí? Só estamos fazendo um contrapeso Ah, entendi Ah, para poder descer, senão não desce? Está muito leve, você está no roubadinho, você está roubando aí na categoria Quantos quilos tem já para receber? Mais de mil, está bem pesado Mais de mil? Ele é ligeiro, ele só fala mais de mil, pode ser mil e novecentos, então pode ser mil e um Ele é segunda linha, tem garantia? Tem garantia, é sotaque dele Japonês, você ainda é japonês ou não? Mais ou menos, um pouco também japonês Mix Oi, você está rindo, né? Se você é vergonha Estou rindo porque eu estava filmando e eu não estava filmando Aí, olha Não pode vender o que você consome? Não, não Não pode vender o que você consome Só que ele vem aqui só... Já escondeu a garrafa que eu queria tomar mais uma Fodeu Não, mas ele está aqui, está escondido aqui É, eu sei o plano Não, não É, tem uma rajada o motor, começou a ratear ali, pagou vela Estamos aqui com o Dema, ele está descarregando o seu Opala, ele está com problema na injeção que deu problema de combustível É, é o combustível As coisas que me deu para informar? Eu não dei nada Galera, o Opala Carbon Ele fez melhorias, agora ele alterou para 8 mil cavalos Olha o sorriso dele ali 8 mil cavalos 4x4 A gente brinca assim, mas queria agradecer o Dema pela humildade que ele tem Né, para estar... 8 mil? Cada roda? Você está falando que é mentira? Para, velho, da onde é que você achou isso? Não tem? 8 mil? Em cada roda Você não sabe o que você está falando Certeza que você não sabe Não, não, isso aí é apeseiro falando Isso aí é apeseiro falando, com certeza? Não, tem uns cavalos, 8 mil falaram Não, não, esse aí é apeseiro Isso aí é apeseiro, tá falando Isso aí é o que? Cara Mareheiro Não Cheveteiro A minha mãe não tinha carregueira Fordeiro Fordeiro Não O meu negócio é diesel, velho Diesel? Diesel dá 8 mil Pega aquele W12, ele mete a impressão para mim Ah, dá nada Simples, velho É, 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 é 8 mil cavalos Não, eu só estou gravando Não, você não sabe 9 mil É Eu falei 8 mil cavalos Mas não falei qual cavalo que é Se é manga larga Se é Cavalo árabe É O problema não é o cavalo O problema é o burro atrás do volante Ah Esse é o maior peruco Eu não quero saber quem morreu Eu quero chorar Estamos com o Opala Mais famoso do mundo Onde ele teve a criatividade Em colocar um motor V8 Blower E fazer 4x4 Lembrando que é o Dema Vou botar aqui, pera que essa não dá luz aqui Porque eu não tô conseguindo aqui, aí Ele é o cara que põe a mão na massa Pra quem acompanha ele aí, ó, sabe Pela humildade que ele tem É impressionante Não é à toa que ele tem mais de um milhão de seguidores E aí, Pia Top demais ou não? Já tinha visto ao vivo? Descreve pra quem tá te acompanhando Só vendo mesmo Porque eu achava que Carbon era só Um adesivo Sim Impressionante, né? Eu tô aqui no frio No frio E a durinha tá em dia ou não? A dura? Tem que tá, né, papai Ó, o cara tá parecendo uma madeira, pai É isso Sucrilhos de manhã? Sucrilhos de manhã É isso, pessoal É isso que é o mais da hora Porque a galera Cara, é uma Uma humildade, sabe Uma família Que às vezes é difícil Quem não tá presente entender Aí, ó, o Pia Vai ligar ele? Como é que manobra? Pra empurrar é muito pesado É quanto que gasta por minuto ligado? De combustível? É bastante Não, por segundos Ele gasta Alguma passada De 201 metros Gasta 17 litros De... Anda no... É gasolina? Metanol? O que quer? Metanol 17 litros Quanto que é o litro do metanol? 5? Mas você anda com nitro ou sem nitro? É nitrometano ou sem nitro? Não tem 100 nitrometano Ah, entendi Tá aprimorando 17 litros vezes 5 Faz a conta aí Em 201 metros Você é WD? Pra você dar o... WD? WD, cadê você? Pra patrocinar o bravo Aqui, ó Ele já me dá um monte de coisa lá Eu que sou relaxado Não trago as coisas dessas Calma aí Eu tenho que meter o WD aqui, ó WD custa 60 mil reais por ano Não, por ano tá barato Tem que ser mais por mês Tem que ser mais, né? Pega o tempo Oi? O WD pega? Imagina Você quer que eu dou pra você? Não, dou não, porra Que eu dou expressada Você me fode, porra Galera Tem que funcionar Tá, tem que funcionar Tá, muito tempo parado O WD O WD Mano do céu, velho Do céu, velho Do céu, velho Sol está Galera, se liga no tema Chegamos Nossa senhora Nossa Carburei, tu aí, ei Mano do céu Parou o rolê Esse é o brabo que ajudou a desenvolver Por telefone Isso Por telefone Ele vai falar a história disso Como é que é seu nome? Da DS Track Ajudou a desenvolver De 4x4 Meu Deus do céu Uou Uou Rapaz Piá Nossa Você ficou oriçado pra poder dar o acelero Ah eu queria Você não tem juízo né Vamos empurrar Galera do céu Cadê o Piá ali? Eu quero deixar o Piá que desenvolveu junto com o Dema Lembrando que ele põe a mão na massa Vamos pôr umas rodinhas agora Ele é levinho Ele é levinho, pesa mil quilos Ele não vira Mentiroso pra cara Esse patizinho não vai aguentar Quero achar o Piá Aqui ó, achei Você vai falar do seu projeto agora Junto com esse brabo Só com o Bernardo? É, esse é o Bernardo Isso implica pra... Para um pouco de trabalhar, um pouquinho Trabalha demais Galera, vamos escutar a história Do desenvolvimento Do DS Track No Opala 4x4 O brabo aqui, o Bernardo Você vai falar do... Será que vai dar certo pessoal? Será que vai dar Piá? Não vai erguer a traseira A traseira é aqui Nossa Tá pesado o carro Homem do céu Caramba Caraca velho Galera, esse vídeo merece Quantos milhões vai dar esse vídeo aqui? Fala comigo Sei lá Quantos milhões vai dar esse vídeo aí? Sei lá Ah, ele viu Vai dar bastante Quanto? Fala Um top Vou jogar um 200 aí Mil milhões e duzentos É pouco Galera Três milhões vai dar esse vídeo aqui Três milhões Escuta aí Vai dar mais? Vai dar mais? Vai dar mais? Olha os homens aí Só o brabo, filho O que eu uso de pressão na minha maré É três quilos Três quilos, cara Três milhões Vamos lá, G6 Vamos lá, G6 Galera, vamos ver se vai dar certo agora Vamos nas rodas, sim Bora lá Não mexe, Pia E os quilos que você falou? Tira o freio de mão aí Vai, atravei ele, irmão? Vai, vai dar agora? O Pia falou, ele tem a senha Galera do céu E ele falou, Kenny Vai andando melhor Liga aí, vai andando Galera, saí Uou Um, dois, três, oito Quinze cavalos Não, vinte cavalos E aí, acertou, Pia Galera, esse momento é muito único Para vocês aí, ó Esse momento vocês nunca vão ver na sua vida Olha isso aí, ó O Opala do Udema com 18 cavalos Vocês acham a dizer tão risada Dois, quatro, seis Quinze cavalos e um bufio, mano Dois bufio, mano Três Ó, já deu pressão de olho abaixo aqui no demo Aqui já, ó Vamos, faz um drift Ô, Bernardo Ó o Bernardo aí, ó Ele é o cabeça aí no desenvolvimento Será que vai dar bom isso aí, galera? Ó Ó E agora a gente vai escutar a história Ixi, travou Encavalou mancha Você dá risada, né Sem vergonha Não é maré, né É, não é maré, irmão Vai ter uma fervida Ó Amanhã Ele vai estar presente no evento domingo Ó Galera, estamos aqui agora No evento da Death Track Eu não sei que hora que é agora Bem tarde Estamos com o Bernard Aí, ó Aqui, ó Isso aqui fez... É perfeito, mano É, ó É ótimo, é ótimo, mano É ótimo É ótimo Para a jornada Sim Esse é o Bernard Ele faz todo o projeto com você, o Dema Muito bem, muito bem Falta com as pessoas O que é esse projeto? Oh, é muito sucioso Galera, brincadeira Agora a gente vai falar um pouco desse projeto Como veio o desenvolvimento da Dema Que eu acho que é uma única coisa Buf journey A verdadeir A gente vai falar É só Ea gente vai falar E a gente vai falar